Música Olha minha gente, estamos visitando a paróquia de São Cristóvão Estou ao lado do Padre Edson Que vai fazer um convite muito especial Muito abençoado para todo o público telespectador Padre Edson, seja muito bem-vindo no Jornal da Direta Muito obrigado, esse momento é especial para a nossa paróquia Que estamos nas vésperas de celebrar o nosso padroeiro São Cristóvão E assim aproveitamos este momento para convidar a todos aqueles que nos assistem neste momento Para a grandiosa carreata que se dará neste domingo, dia 19, às 9 horas da manhã Em frente à imagem de Nossa Senhora da Aparecida, perto das quadras da cidadania O Padre Edson, quem que vai poder participar? Quem tem o carro, o caminhão, outros veículos também serão bem-vindos? Todos, todos aqueles que quiserem participar Moto, bicicleta, carro, caminhão, ônibus Todos aqueles que estiverem dispostos a fazer esta homenagem ao nosso padroeiro, padroeiro dos motoristas São Cristóvão está aí, é o padroeiro do motorista, fazendo essa grande bênção, né? E São Cristóvão foi um grande homem, né padre? São Cristóvão, ele é o protetor do motorista, não porque dirigia, mas o que ele fazia? Ele transportava as pessoas do rio E por isso ficou como esse padroeiro dos transportes E numa dessas momentos, desses momentos de transporte, ele transportou o próprio Cristo Jesus Padre Edson, eu quero lembrar também que você que é da zona rural, o trator também é bem-vindo aqui na carreata, né padre? Sim, sim, de modo especial também queremos abençoar os tratores, né? Dos nossos irmãos que trabalham nesse momento também Sem medir esforços para dar o sustento à nossa cidade Padre Edson, esta carreata vai sair às nove da manhã Próximo lá à imagem da santa da Nossa Senhora Aparecida Pertinho da quadra da cidadania Vai percorrer, como vai ser o trajeto? Vai percorrer as ruas da cidade e vai chegar onde? Vai chegar aqui na matriz, onde haverá a benção dos carros também neste dia Porque estaremos abençoando o dia todo, todos os transportes também no dia 25 No dia do nosso padroeiro Então, domingo, você participa da carreata, vai dar um passeio pela cidade Aí, passando aqui pela paróquia de São Cristóvão, o seu veículo será abençoado E aí vai levar o santinho também de São Cristóvão, né padre? Sim, o santinho e o aprique, né? Que coloca no carro Gente, todos convidados, domingo agora, a partir das nove da manhã Esse programão santo especial Esse passeio maravilhoso com você e sua família Todas as idades estão convidados Padre Edson, eu queria agradecer aí O convite que o senhor está fazendo, participando aqui do Jornal da Direta Eu gostaria que o senhor desse uma benção Nós estamos precisando de muito Deus, né? Nesse momento que estamos passando aí o mundo inteiro O planeta inteiro Eu gostaria que o senhor desse uma benção especial Para o povo de Mococa, da zona rural e da região Em nome do nosso padroeiro São Cristóvão Nós queremos pedir que ele seja esse grande intercessor Não só para os carros Mas para nós, de modo especial Pela nossa saúde Para a nossa cidade de Mococa O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A benção de Deus Todo-Poderoso Pela intercessão de São Cristóvão Pai, Filho e Espírito Santo Amém E fiquem todos com Deus Carlos Bertolucci para o Jornal da Direta Música 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 Música